Oi, 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 gente! Hoje eu trouxe para vocês uma marca nova, a marca Novie Esmaltes, acho que assim se pronuncia, tá, gente? Me enviou alguns esmaltinhos deles para eu testar. Eles são veganos e eles não fazem teste em animais. Confesso, gente, que é a primeira vez que eu escuto falar disso em esmaltes. Mas vamos lá, eu recebi a coleção Frases de Mãe e eu vou começar por esse lindinho aqui, que se chama Se Eu For Aí E Achar. Olha o nome, gente! Vou mostrar para vocês como é o pincel, achei bem gordinho, bem bom o pincel. Daquele modelo mais retangulazinho, sabe, que eu amo, então gostei bastante. Vou mostrar ele nas unhas, porque vocês sabem que é o que importa, né? E eu fiz suaste das seis cores. Acho que a coleção tem nove cores, mais uma base extra brilho. Eu recebi seis cores. É uma coleção mais invernal, né? Então os tons são mais assim, para o nude, marrom, vermelho. Achei muito bonito, assim, olhando pelo vidrinho, são bem brilhosos. E vamos ver nas unhas, né? Comecei por esse tom de nude meio puxado por ameixa, assim, sabe, com um fundinho marrom, que eu amo, né? Vocês sabem? Nude, eu amo. Então, passei duas camadas dele nas unhas, não achou, secou bem rapidinho, ficou com brilho mara, que vocês sabem que eu gosto muito quando o esmalte tem um brilho bonitão. E eu achei que tá super aprovado, porque com duas camadas ficou lindo. Olha isso, gente! Ficou poderoso! Pintei bem fácil, não tive problemas, secou bem rapidinho, achei muito bom. Sério, gente! Indico pra vocês. Olha como ele ficou lindão no dedão. O próximo é um marrom lindo. Na volta a gente compra. Sério, gente, eu não sei de onde tirar esses nomes, mas assim, cara, super me identifiquei. Vamos lá! O marrom eu achei que é o mais ralo de todos, e eu precisei passar três camadas para ele cobrir completamente. No vídeo, parece que com duas camadas está bom. Mas na segunda camada, sim, ainda dá pra ver um pouquinho da unha. Eu finalizei com a terceira camada fina, sem problemas, não ficou grosso. Porque eu achei os esmaltes, eles têm uma consistência bem boa, sabe? Eles não são aqueles esmaltes super grossos. Mas se você olhar eles, tanto no pincel, quanto no vidrinho, eles não ficam ralos assim. Então, aprovados! Eu gosto quando o esmalte cobra entre duas a três camadas, dependendo da cor, assim. Três camadas é super aprovável pra mim. Prefiro com duas, vocês sabem, né? Mas passando com três, bonitão, sem eu precisar passar extra brilho assim, fico surpresa, agradável e aprovados, tá? Não usei extra brilho com nenhum deles. Na verdade, eu passei extra brilho só com nude, mas é porque eu ia ficar, ia aplicar pedraria, eu precisava, né? Mas não precisam. Achei muito bom mesmo. E a primeira vez que eu escuto falar em esmalte vegano, eles são produzidos sem nada que venha nos animais, assim. Eu não sei nem dizer o que no esmalte que vem nos animais. Sério, gente, se alguém souber, me diz. Fiquei, assim, meio chocada, né? Vamos lá. O próximo é, leva o casaco. Ele, ah, outra coisa que eu tinha esquecido de falar pra vocês, eles têm depantenol. E eu não sei se vocês sabem, mas o Bepantol, todos esses Bepantrix, todas essas coisas que são ótimas para hidratação, né? Eles têm panthenol. Então, eu acho ótimo quando o esmalte se preocupa com a gente, se preocupa com a nossa pele, com as unhas, e eles adicionam esses extras nas fórmulas, como vitaminas, panthenol. É muito importante pra gente, né? Ver que como consumidor, a marca tá preocupada com o nosso melhor, né? Ele não tá querendo simplesmente jogar mais um produto no mercado, né? Na farmácia. E eu gosto bastante disso. Vamos lá. O laranjinha da coleção. É um laranjinha até bem forte, né? Eu achei ele muito parecido com o laranjinha da coleção da Mickey Corrisqué. E ele cobriu com três camadas, porque, eu não sei se vocês sabem, mas esmalte de laranja, eles geralmente precisam de três camadas. Eu não sei se é um problema do pigmento laranja em si, mas é difícil achar um esmalte de laranja que cubra com duas bem, bem, assim, sabe? Eu passei a terceira só porque eu queria finalizar e eu passei uma camada fina, mas ele ficou muito bonito com duas camadas e tem um brilho ótimo, tá, gente? Porque laranja, às vezes, tem um problema de brilho, fica um pouquinho fosco. Esse tem um brilho ótimo. Estão a provadérdimos. Vou para o vermelho. Esse aqui se chama Se Correr Vai Ser Pior. Sim, gente, se identificaram. Enfim. Eu passei duas camadas desse vermelho. Ele cobriu que foi uma maravilha. Um sonho, na verdade, né? Porque esmalte vermelho, às vezes, mancha. Mas esse aqui, não. Esse aqui cobriu com duas camadas e dá para vocês verem que na primeira camada ele tem uma cobertura quase perfeita. Então, na segunda eu só finalizei e ficou perfeitão. Quase fiquei com ele nas unhas, mas eu já tinha selecionado o nude para ficar. Mas, assim, eu estou pensando em usar ele essa semana. Mas é que são tantos esmaltes, né, gente? Tem esmaltes que, às vezes, eu só uso uma vez e eu tenho que voltar a usar. Esse ano está tendo tanto lançamento nas lojinhas, marcas novas, coleções novas. Não sei, gente. Há tanto lançamento que eu fico até ansiosa. Vamos lá. O vermelho ficou lindo nas unhas. Olha, gente, como ele ficou lindo demais. Ai, eu sou apaixonada por esmaltes vermelho. E nessa época, assim, de outono e inverno, eu adoro usar esmalte escuro. Sério. Usei aqueles neons, assim, só para disfarçar, mas os meus favoritos são escuros. O próximo é em casa a gente conversa. Esse aqui, está escrito que ele é cremoso, mas, na verdade, para mim, ele é esmalte gel. Gel é como se fosse um translúcido, mas com um pouco mais de pigmento, que finaliza, geralmente, em três camadas. Esse daqui eu passei três camadas. Ele é um tom de vermelho bem bonito. Não é um vermelho sangue igual o Rebú. Não, não é. É um vermelho um pouquinho mais claro, tá, gente? Ele é um vermelhinho mais puxado por um rosa. E finalizei com três camadas, não tive problema. Apesar dele ser gel, ele não achou. Ele ficou muito bonito. E sim, gente, dá para ver um pouquinho do branco da unha. Porque os esmaltes gel são assim, tá? Faz parte da fórmula deles. Eles têm menos cremosidade. Eles são, realmente, para ser um pouco mais transparentes, tá bom? Passei as três camadas, não tive problema. Secou bem. Não deu problema de brilho, não deu problema de nada. Ficou bonitão nas unhas. E eu gosto de fazer esmalte gel. Geralmente, quando eu vou fazer uma carimbada, alguma sobreposição com glitter, fica muito bonito. É sempre bom ter um esmalte desse na caixinha. Principalmente para quem gosta de fazer misturinha. Eles ficam ótimos. E olha como ele ficou nas unhas. Bem bonito, né? Eu achei. Bem bonitão. Ele ficou um pouco diferente do vidro. Porque ele é gel e ele fica assim, tá bom, gente? O último que eu recebi no dia que eu sumi é um tom de nude. Pode ser que não dê para ver no vidrinho, mas ele tem uns brilhinhos. Aqueles brilhinhos que eu amo no nude, porque dá uma profundidade, gente. Eu amo. Não sei vocês, mas eu amo. Passei três camadas do nude, porque eu passei três camadas finas. Mas eu acho que com duas camadas e um pouquinho de cuidado, ele cobre bem, tá? Mas eu quis passar três camadas finas, porque eu ia ficar com ele e eu não queria um esmalte muito grosso. Mas como era a primeira vez que eu estava usando, foi na base do teste mesmo, tá bom, gente? Mas ele ficou lindo. Olha como na segunda camada ele já cobriu perfeitamente. Se vocês não fossem igual a mim, assim, um pouco neurótica, dá para usar com duas camadas sem problema. Mas eu preferi finalizar com a terceira, para ficar mais bonitão, assim, tá bom? Tá? E eu achei muito bonito. Gostei muito dos esmaltes da marca. Achei que estão super aprovados. Nossa, o vídeo ficou enorme, né, gente? Quando é swatch de esmaltes assim, eu geralmente faço um vídeo um pouco mais longo, porque eu quero mostrar para vocês o passo a passo. E eu queria saber se vocês gostam de vídeos assim, de ver as novidades. Vocês já viram esses esmaltes para vender, gente? Porque eu acho que, por enquanto, eles estão vendendo só pela internet. Aí eu estou querendo saber se vocês já viram. Estou fofocando hoje um pouquinho com vocês, aproveitando para falar, né? Mas eu vou finalizar por aqui. E o meu preferido foi o nude. O nude clarinho, este daqui. Lindão, né? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem qual deles que vocês gostaram mais, se vocês já ouviram falar da marca, tá? E aí E aí Obrigado.